Imagine um caminho onde cada passo que você dá te leva mais perto de uma vida plena, livre do peso das emoções negativas que tanto nos afligem. Esse é o convite do livro Deixar Ir, o Caminho do Desapego, de David Walkins. Ao longo dessa jornada, somos guiados por ensinamentos profundos que nos mostram como dissolver o ego, encontrar a verdadeira paz interior e viver de acordo com a nossa essência mais pura. Hoje vamos explorar as 10 principais lições que podem transformar a sua vida, trazendo mais serenidade, felicidade e autoconhecimento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Lição 1. Renúncia às emoções negativas. Quando nós escolhemos renunciar às emoções negativas, nós começamos a perceber uma mudança profunda em nossa vida. Esses sentimentos que antes nos consumiam são substituídos por emoções positivas que trazem harmonia aos nossos relacionamentos e paz ao nosso interior. Com menos conflitos e menos autossabotagem, nós abrimos espaço para uma vida mais equilibrada. Lição 2. Ao nos libertarmos das emoções negativas, algo surpreendente acontece. A nossa intuição se torna mais clara. Nós deixamos de depender exclusivamente do intelecto. E nós passamos a confiar mais na sabedoria interior. Além disso, a prática de deixar ir nos conduz à quietude da mente, que é essencial para a conexão com o nosso eu superior. Quando a mente se acalma, a paz interior se instala e nós sentimos mais conexão com a nossa verdadeira essência. Lição 3. As emoções reprimidas têm um impacto direto em nossa saúde física e mental. Quando não lidamos com essas emoções, elas se manifestam em nosso corpo como doenças psicossomáticas. Ao praticar o desapego e liberar essas emoções, nós prevenimos enfermidades e também experimentamos uma melhora significativa na nossa vitalidade. Lição 4. O estresse que sentimos não é causado pelos eventos externos, mas sim pela nossa reatividade interna e pela projeção de medos reprimidos. Quando nós resistimos às emoções, nós criamos um ambiente interno de tensão que só aumenta o estresse. E ao deixar ir esses sentimentos, nós aprendemos a lidar melhor com as situações do dia a dia, reduzindo a pressão interna e encontrando mais tranquilidade. Lição 5. Nossos pensamentos têm um poder imenso de moldar a nossa realidade. Quanto mais energia colocamos em um pensamento, mais ele ganha força para se manifestar. Ao focarmos em pensamentos positivos e deixarmos ir os pensamentos negativos, nós atraímos situações e pessoas que ressoam com essa energia positiva, criando uma vida mais alinhada com os nossos desejos. Lição 6. O apego é a raiz do sofrimento. Quando nós nos apegamos a pessoas, objetos ou situações, nós criamos uma dependência emocional que nos deixa vulneráveis à dor. Desapegar é libertar-se dessas amarras emocionais, o que nos permite viver com mais leveza e serenidade. Quanto menos apegados estamos, menos sofremos e mais conseguimos apreciar o momento presente. Lição 7. Torne-se consciente sobre os motivos emocionais que levam às suas ações. Tornar-se consciente das emoções que guiam as nossas ações é essencial para o crescimento pessoal. Muitas vezes as pessoas têm atitudes sem refletir sobre quais emoções motivaram essas decisões. O que você estava sentindo? Insegurança? Raiva? Inveja? Ciúme? Cobiça? Ao praticar o desapego das emoções negativas, nós conseguimos tomar decisões mais sábias. Você permite que as emoções negativas se dissolvam ao invés de se acumularem. Lição 8. Relacionamentos são espelhos de como andam as nossas emoções. As nossas emoções impactam diretamente em nossos relacionamentos. Quando estamos cheios de emoções negativas, como medo ou insegurança, isso se reflete em nossos vínculos, criando barreiras e distanciamento. As pessoas em nossa vida agem como espelhos, refletindo aspectos de nós mesmos que nós precisamos tratar. Ao reconhecer esse fato, nós podemos usar essas interações como oportunidades de cura emocional. Lição 9. Deixar ir é o caminho do desapego. Deixar ir é uma ferramenta para dissolver o ego e realizar a nossa verdadeira natureza. Deixar ir é abrir mão das emoções negativas, que são apenas programações aprendidas ao longo da vida, substituindo-as por sentimentos positivos, como alegria, contentamento e paz. É a chave para uma vida mais plena e autêntica. Lição 10. O objetivo final de deixar ir é alcançar a liberdade total, eliminando as limitações mentais e emocionais que nos prendem. Ao praticar o desapego, nós transcendemos a mente e entramos em estados mais elevados de consciência, onde predominam o amor e a paz interior. Essa é a verdadeira realização do ser, onde encontramos o nosso poder interior e vivemos em harmonia com o todo. Essas 10 lições nos mostram o caminho para uma vida mais consciente, livre e cheia de significado. Ao aplicar esses ensinamentos no dia a dia, podemos transformar nossa realidade, encontrar a paz interior e viver de acordo com a nossa verdadeira essência. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas que buscam a expansão de consciência. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até!